Olá, vaidosos e vaidosos! Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio. Faz muito tempo que eu não trago desafio pro canal. Chega pro lado, Zé na nossa produção, Manoela. E a gente vai fazer um Fale Qualquer Coisa, só que esse Fale Qualquer Coisa não pode... A palavra não pode... Não pode comer. Não pode começar com C e nem S. E vai ter torta na cara, né? Então são dois desafios, um só. É qualquer palavra. Qualquer palavra sem C e S. Isso. Estamos com a produção Manoela da Oi, Manoela. Ela que vai montar as tartinhas. Eu tô com medo. Eu também. Então, meu pé tá queimando agora. Um, dois, três e... Vamos começar! Ah, eu esqueci de apresentar as meninas. Essa é a Fernanda. Ela já... Você já apareceu no canal? Não, não. Essa é a Júlia que já apareceu e a Giovanna que não apareceu ainda. Só no shopping. Só no shopping. Tá, vai. Começa. Ah, deixa eu ver aqui... Não pode o quê? C e S. Não pode começar com C e S. Que começa com C e S. Madeira. Grama. Borracha. Árvore. É uma torta! Legal! Já era! Nossa, é muito rápido assim. Você demorou. Ah, eu ganho o dedo. Vou pegar mais pra frente. Eu preciso usar minha toalhinha. Ah, meu Deus do céu! Ela ficou assim, não. Tira a porta do mundo. Eu tô muito velhinha. Ah, meu Deus. Bacana, né? Não! Não! Tadinha! Chega! Tem que acabar. Vai, vai. Será que não vai crescer o nosso rosto, não? Vai, vai. O fermento vai crescer até... Nossa senhora, agora meu cabelo tá até penteado. Poste. Prato. Cadê? Fudeu! Eu vou dar! Fudeu! Cada um dá uma vez, gente. Cuidado, 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 cuidado. Chega, vai. Peraí, porra. Tá, tem uma mamãe. Não, calma. Eu vou espirrar. Não, para, para. Olha a roupa dela. Eu vou adianta esse chão. A Isabela, ela colocou fermento no negócio. Tá horrível, amor. Tipo, muito. Mas é você? É eu. É você. Luiz, sou eu agora? Não, gente. Tinha que ser assim. Tá bom, tá bom, tá bom. Começa de novo. Peraí. Fala essa coisa. Vai logo! Vai logo, gente. Não, não vai desprepistar. Tá bom. Sem pensar. Turepé. Eu já falei, torta. Árvore. Eu já falei, água. Não falou, não. Nessa rodada, não. Água. Lixo. Folha. Mangueira. Grama. Pé. Não, mas... É ela. Já falei, rede. O que ela falou? Pé. Vai logo, gente. Joelho. Dedo. Banco. Rede. Rede. Ah, não. É CIS. Como assim, é CIS? Mas é porque foi rede. Mas já foi rede. Ela falou em rede. Foi revitipido? Você não falou rede, não. Falou. Falou sim. Foi uma de vocês. Vai. Vai, Isabela. Foi eu que falei em rede. Não deu ainda. Eu quero dar. É, é. Não. A Júlia e depois a... Você tem que grudar a cara aqui. Só eu de novo? É. Você falou não bate forte, sério. Você falou repetindo. Não bate forte. Ela tem que aparecer não. Não, não, cuidado. Vai lá. Desceu uma agulhinha aqui, ó. Assim, ó. Que legal. Tá muito legal mesmo. Tá. Tá. Ah, esse trancor ruim, mas a vontade de comer? Ai, Maria, dentro do meu rosto. Eu traguei o rosto. Ai, eu tô linda. Ai, já foi suja mesmo. Eu caguei. Esse é ruim demais. Tchuuu. Não, eu vou cortar. Tchuuu. O Dren não quer pausar. Ajuda aqui. De novo. Um, dois, três. Calma, calma, gente. Calma. Vai. Sou eu? É. Ai, calma aí. Pera, você já começou, Manu? Pera aí. Nossa senhora. Já? Pode falar a cor, qualquer coisa? Ela não começou ainda não. Começou. Ah, Isabela colocou o que eu falei. Vai. Laca. Verde. Óculos. Rosa. Amarelo. Qua... Uai. Calma. Amarelo. Eu dou, eu dou. É só nós duas. Que virei, né? Eu escutei o que tem, hein? Não, vai quieta. Faz igual. Fica quieta, Mairdoso. Ah, nem ela, tá de cabeça, cabeça, pô. Ela faz assim, ó. É, que tá, Jô. Faz aí, porra. Olhei. Ela fez assim, ó. E as pessoas não filmaram. É bom que a gente tá aqui debaixo já, mas... Vai, velho. Nossa, quem sou? Chega, meu. Chega, meu. Tá ótimo. Não se enxerga não, né? Foda-se. Vai com... Vai com rodada. O tiozinho, pega. Vai pegar com mais, o tiozinho. Vai, não. Pega o... Fecha, amor. Ô, mas não tá, né? A base, joga toda na pessoa. Não, tá doida? Deu meu riso. Vai, de novo. Ó, todo mundo tem que levar a torneitada. Não, tá vazia. Fica tranquilo. Vai, vai. Posso começar? Pode. Começa assim, né, Tana? Assim, ó. Da Isabela pra Fernanda pra Giovanni. Lâmpada. Sou eu? Prédio. Moto. Pudim. Eu? É. É, luz. Óculos. Orelha. É, orelha. Quadra. Orelha. Marinho. Não, não sou eu. Torta. Não já falou torta, não? Não, na outra. É na outra. Luminária. Olho. Travessão. Lixo. Lixeira. Demorou. Eu posso dar? Não, eu vou dar, uai. Tá bom. Pera, pera, calma. Eu posso dar? Grava, pode gravar. Pera, pera, pera. 3, 2, 1 e vai. Gol. Vai. Tá tendo cabelo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vocês tão fora do enquadramento. Tá top isso, hein? Agora acabou. Aí tem que dar agora. Eu ainda não ganhei, gente. Vai, só mais uma. Só mais uma. Gente. A última, pra finalizar. É... Calma. Oh, tem que fazer a Julia perder. Vai. Vai. Vai, quem começa? Bicicleta. Quadra. Não, não foi na outra. É, você é burra? Por quê? Calma aí, gente. Eu tô muito gata, hein? Cadê a toalha? Calma, você não vai morrer não. Calma, calma, calma. Gente, vem pra mim. Gente, tá durão. É, ó. Gente, tá durão. Pera. Calma que eu tô grifando que vai ser que a tava. Pera. Vai, tá logo. Ai, tem no meu nariz. A mano foge. Me dá um pouco, me dá um pouco. Vai, chega, chega, chega. Eu tenho que ir pro jogo. Não vai, doza, vai. Não vai, doza. É meu. Essa batida do batida, gente, não vai. Não vai, tá não. Vai. Tá, vai. Ai, tá, vai, doza. Esse trem é muito ruim, véi. Ai, eu fiquei muito ansiosa. A Manu quase se ferrou. A gente tinha que tirar a foto da nossa situação. Olha, tá brancão. Que situação. A gente foi molhada mesmo. Pois é, a gente tinha que tirar a foto da nossa situação. Ah, foi nossa. Tira a foto da gente, vai. Como é que tira? Não sou muito lenta. Quem é no negócio? Branco. Ai, daqui. Isso mesmo. Então, gente, apareceu aqui do nada. Bem, pra explicar algumas coisinhas pra vocês. Do nada não, né? Que o vídeo já finalizou. Mas, então, eu quero aqui pedir mil desculpas pra vocês. Porque eu estou sumida. Eu tô voltando a treinar. É final de ano. A gente precisa focar nos estudos. E, assim, eu ainda preciso muito achar um editor. Pra que eu consiga encaixar, assim, tempo. Pra eu conseguir fazer as minhas coisas na vida pessoal. E também na internet. Quem me acompanha no Instagram. Esse aqui, arrobaisabelavaidosa. Sabe que qualquer coisa que eu sumi, alguma coisa assim. Eu aviso lá. Outra coisa que eu vou explicar. Porque muita gente não tem nem conseguido entender, né? Porque eu tô falando desse jeito. Forçando muito pra falar. E, assim, eu adoeci essa semana. Tava no hospital. Falar nisso. Eu estivei esse vídeo no hospital. Eu tava internada ontem. Antes de ontem. Daí, ontem eu vim pra casa. Passei mal. Tive que voltar hoje. Ó, tô até capuceirinha do hospital. Tirei sangue. Aqui, eu tomei soro. Olha isso. Enfim. Tomei soro. E, se Deus quiser, eu vou melhorar. Tô com a garganta muito ruim. Tô até, tipo, uma pastilhazinha. De garganta. Mas, enfim. Eu vou melhorar, se Deus quiser. E, outra coisa que eu quero pedir perdão. Porque o vídeo ficou muito curtinho. Eu acabei que perdendo algumas partes desse vídeo. Porque eu não gravei pelo meu celular. Eu perdi um... Perdi alguns trechos do vídeo. Porque eu tive que gravar pelo celular da Fernanda. Eu tava com problema de áudio na época lá. Tava com problema no áudio. Que tava... Eu não tava conseguindo sair áudio. Então, não tinha como gravar. Foi até aquele motivo de eu ter sumido antes, sabe? Aí, eu gravei pelo celular da Fernanda. E, na hora de passar, ele acabou dando esse problema. Então, vim aqui pedir mil desculpas. Eu odeio um início ou um final longo, assim, conversando. Mas, realmente, foi necessário. É necessário a gente conversar, às vezes. Eu espero que vocês tenham dado atenção. Pra depois não vir gente me xingar. Falar, ó... Nossa, não sei o que, eu sou homem, não fala nada. É realmente uma situação muito chata. Mas, enfim, peço a compreensão de vocês. Eu não preciso muito de ajuda de editor. Se você é editor, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Talvez eu te contrate, alguma coisa assim. Tá pesando pra mim. Eu vou ter que controlar esse tanto de coisa sozinha. Mas, tá bom? Ó, muito. Se vocês gostaram desse tipo de desafio, que fazia muito tempo que eu não trazia pro canal. Clique no gostei, se inscreva no canal. Não esqueça de assinar os sininhos de notificações. E, se o YouTube não tiver desativado os meus comentários, comenta aí. Caso ele não tiver... Caso ele tiver bloqueado os comentários, vai lá no meu Instagram. Manda direct pra mim que eu respondo. Eu sempre dou uma olhadinha. Manda direct. Fala que gostou. Comenta as fotos. Enfim. Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.